E aí galera, Review Trio na área, sejam bem-vindos ao canal, eu me chamo Daniel e no vídeo de hoje vamos de Mosman, Master of the Universe, Revelation da Mattel, uma figura bem bacana baseada na série da Netflix, fechando a nossa primeira wave do Master Vest, então antes da gente conferir a figura, os acessórios e a embalagem, já sabe, se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações para não perder nenhum vídeo, bora dar uma olhada nessa embalagem, caixinha bem bonitinha, segue o mesmo padrão das outras figuras da linha Master Vest, aqui nós temos uma janela que já dá para ver a figura do Mosman com seus acessórios, classificação de idade, o selinho aqui da Netflix, informando que é uma série original, logo do Master of the Universe, Revelation, nome do personagem Mosman e aqui a logo da fabricante Mattel, aqui na lateral nós temos uma imagem bem bacana do Mosman, o homem musgo aqui na floresta, aqui atrás também uma imagem dele aqui de butuca, só ouvindo a conversa do esqueleto e do homem fera, aqui abaixo nós temos as figuras da primeira wave, lembrando, já tem review de todas essas peças, aqui do He-Man, do Mosman que nós estamos vendo agora, o esqueleto e a maligna, eu vou deixar aqui no card e também na descrição, essas figuras para vocês conferirem, aqui do outro lado, nome do personagem, sensacional a embalagem, na sequência eu vou tirar e a gente vai começar a fuçar a figura, então vamos lá galera, vamos retirar a figura da embalagem, cortar o lacrezinho, pronto, já foi, ele aqui tudo bem protegido, essa é a apresentação do Mosman aqui no blister, olha que legal, as mãozinhas extras, uma mãozona aqui, com as raízes, e a figura do homem musgo, aqui atrás tem aquele backdrop, né, das pedrinhas, tem gente que gosta de expor as figuras aqui dentro, e aqui no blister, na sequência eu vou tirar e a gente vai começar a fuçar detalhe por detalhe dessa figura, o homem musgo vem com dois parezinhos de mãos, fora as que vem no personagem e uma mãozona extra com essas raízes que a gente vai começar a fuçar agora, olha que legal, ele lançando assim as raízes, tem um pegzinho para a gente colocar na mão dele, olha que legal os musgos aqui, bem detalhadinho, gostei, não sei como é que isso vai funcionar, porque ele é bem pesado, e eu acredito que só esse pegzinho aqui talvez não consiga sustentar tamanho peso aqui dessas raízes, mas é um item bem legal. Vamos para o primeiro parzinho de mãos do homem musgo, mão direita e mão esquerda, olha que legal os detalhes, como se fosse uns gravetinhos aqui, os musgos, e a pose, né, ele estivesse atacando, fazendo menção a um ataque, bem legal, gostei desses detalhes aqui de cima. Segundo parzinho de mãos, mão direita e mão esquerda, já são mãozinhas mais fechadinhas, um pouquinho mais tensas, né, como se fosse se defender ou atacar, enfim, está com uma mãozinha um pouquinho mais tensa, bem legal os detalhezinhos. E agora, olha aqui as folhinhas, cara, que legal, muito bom, e agora vamos para o que interessa com o Mosman em mãos, o homem musgo, figura bonita, né, gostei, bem parrodinha. Na série da Netflix, ele teve uma passagem, assim, ó, meteórica, bem rápida, confesso que talvez seja um personagem bem bucha, e só para cumprir tabela, né, para fechar essa primeira wave. Não é uma figura, de fato, necessária você ter na coleção, mas para quem é completista, que é muito fã de motor, é uma peça que realmente tem que ter na coleção, né, mas quem não é, quem só quer pegar os principais, essa peça do homem musgo não faz a menor diferença na coleção, apesar de ser uma figura bem bonita, bem detalhada. Olha que legal a head dele, toda bem esculpidinha, ele tem várias texturas, né, bem legal de passar a mão, tem textura totalmente diferente, ó, no braço, no ombro, é uma figura realmente bem bonita. Em detalhes aqui, a head dele, vamos ver as articulações, para um lado, para o outro, não dá para dar um 360 justamente por causa desse trapézio dele aqui, né, então, limita. Dá para girar? Ah, dá, dá, mas tem que tomar um cuidado para a cabeça não sair, bem robusto, a articulação aqui do braço dele vai bastante também, ó. Dá para dar um 360 aqui, ângulo de 90 graus, tem uma articulação aqui no bíceps, eu acho bem legal, articulação dupla no cotovelo, articulação aqui no pulso e também na unheca. A articulação aqui dele no peitoral, aqui no quadril, estalou foi o meu punho. Legal também o cintinho dele, a tanguinha cheia de musgo, tem a articulação aqui na coxa, deixa eu ver se dá para dar um espacate aqui, dá para abrir? Dá, mas aí tem essas limitações da tanguinha dele, mas com paciência dá para esticar, que é bem flexível, é aquele plásticozinho bem flexível, dá para a gente esticar aqui para ele dar um chute, uma bicudinha. Articulação aqui no joelho, articulação dupla, vai bastante. Deixa eu ver se tem articulação aqui na canela, não, não tem, mas tem 360 aqui nos pés e tem uma articulação para cima e para baixo. Então a gente consegue rotacionar aqui o tornozeu dele, bem legal, bem articulado. Não é uma figura que a gente vai fazer poses extremas, né, mas é louvável, né, essas articulações daí da Mattel. Ficou muito bom, gostei da figura. Olha o detalhe da folhinha aqui no ombro dele. Curti, cara, todos os detalhes, os gravetos, pedaço de madeira, musgo, folha, as raízes aqui como se fossem os pés dele. Cara, bonito, surpreende, eu confesso que quando eu comprei foi só mesmo para fechar o set. Mas em mãos é uma bela figura, gostei pra caramba, realmente, bem bonita. Acho que vale, vale ter na coleção. Mesmo quem não é completista, vale a pena ter esse Mosman. Pessoal, como os únicos acessórios que vieram no Mosman foram as mãozinhas, mas essa daqui é a mais expressiva de todas, né, vamos fazer a troca e ver como é que fica no personagem. Acredito que essa seja a mão direita. Vamos retirar e colocar o pegzinho aqui. Pronto. É uma mãozinha bem pesada. Bora ver como é que a figura se comporta. Talvez ela, ó, ela é bem pesada, ela vai tendendo gravidade, vai falando mais alto aqui. Mas é uma mãozinha bonita. Ele lançando aqui as raízes. Cara, mas é tão pesado que ela vai cedendo, ó. E assim, se você quiser expor com essa mãozinha, tem que ter um espaço. Porque consome bastante espaço. Então, vamos voltar para a mãozinha que veio. Bem mais tranquilo de se expor, né. Ela, assim, entreaberta, como se estivesse segurando algum objeto. Pode ser o cajado, o esqueleto, enfim. Meus amigos, olha que bacana. A primeira wave de Master of the Universe Revelation completinha. Eu havia dito que o Mosman não é uma figura tão importante para essa coleção. Mas, convenhamos, ver ele aqui com todo mundo enche os olhos. Então, essa wave está sensacional. Vale muito a pena ter, se você é fã do He-Man, da animação clássica. Tendo essa releitura da série da Netflix, né. O design de todos os personagens são sensacionais. Está fantástico cada um. E, novamente, eu repito. Tem review de todas essas figuras aqui no canal. Vou deixar no card e na descrição para vocês conferirem. A coleção está linda demais. Linda demais, meus amigos. Tá aí, galera. Esse foi o nosso review do Mosman. O Homem-Musgo do Master of the Universe Revelation, da Mattel. Uma figura baseada na série da Netflix. Com esse design bem bacana. Gostei muito da peça. É uma figura que não vem com muitos acessórios, né. Vem com esses parezinhos de mão. Também o personagem não demanda de muitos acessórios. Mas é uma peça ok. Bonitinha. Com visual legal. Articulações ok. E, de fato, se você não é completista, não faz a menor diferença tê-lo na coleção. Eu, geralmente, gosto de completar as coleções. Por isso que eu peguei o Mosman. Confesso que eu subestimei a figura. Depois que eu coloquei ele junto com a coleção, realmente enche os olhos. É uma figura bem bacana. Então, se você é fã completista, vai sem medo. É uma figura bem legal. Mas não é um personagem principal. E não tem tanta relevância aí pra história. Espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo. Se vocês gostaram, já deixa o like que nos ajuda bastante. Quem não tá inscrito, se inscreva no nosso canal. Porque vem muito vídeo bacana pela frente. Grato pela audiência de todos. A gente se vê em breve. Um grande abraço e valeu! Um grande abraço e valeu!